E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer review desse livro Alaprima 2 É um livro super recomendado para quem está estudando pintura Ele é do Richard Schmidt, que é um baita nome da pintura contemporânea Contemporânea no sentido atual e não necessariamente do estilo que ele segue Ele é um pintor realista, é muito interessante Essa é uma versão estendida do primeiro livro dele Esse é um livro que normalmente você encontra mais na Amazon.com Mesmo lá, às vezes não tem Então normalmente tem que pedir de alguma loja especializada Eu ganhei ele, então quis fazer um review aqui para vocês Então, divisão do livro é a introdução dessa edição Capítulo 1 Boas Ideias e Free Advice Que é... Fugiu a palavra Meu Deus do céu É dar sugestões de graça Conselhos, Advice e Conselhos Escolhas Escolhas Capítulo 2 Alaprima ou Pintura Direta Aí tem vários conceitos de pintura a óleo mesmo Coisas que eu mesmo não desconheço Começando no capítulo 3 Capítulo 4, Desenhando da Vida Real Capítulo 5, Valores Depois, Bordas Cor e Luz A Palheta e Gráficos, né? Pelo que eu consigo traduzir disso Harmonia de Cores Composição Técnica Pintura da Vida Real From Life Trabalhando com Fotos Capítulo 13, A Mágica E depois Outras Recomendações de Leituras Então eu vou passar por ele aqui Ele tem 300 e poucas páginas Vou tentar acelerar um pouco aqui O processo Então ele fala de umas questões Um pouco mais até filosóficas aqui no começo Do pensamento da pintura para ele De aprendizado, falhas Continuar, né? Sempre Confiança Perseverança, né? Simplificação Acabamento Tem muitas coisas interessantes aqui Do ponto de vista Do Mindset, né? Por trás da pintura, né? Quando dá tudo errado É bem legal Ele tem uma didática, né? Um uso de palavras Muito interessante Alguns processos Aí Essas são Coisas até um pouco mais novas Se eu não me engano Dessa Dessa segunda edição E Escolhas, né? Ele é um livro de muito texto, tá? Então ele não é um livro de 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 tutoriais Assim Com passo a passo E E coisas do gênero Ele é muito mais Da abordagem Realmente Da pintura Né? E E Sugestões Né? Do processo mesmo Do Schmi Do que qualquer outra coisa Making up your mind Então decisões, né? A serem tomadas Durante a pintura O bloquinho Então tem algumas Fotos do processo Dele mesmo Alguns processos Né? Passo a passo Aqui ele fala um pouco Da Óleo transparente Então Você vê Ele 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 Está Trabalhando um pouco Também já Com o material Aqui Né? Técnicas específicas Do óleo Né? Que podem Lógico Ser transmitida Para outras mídias Né? Mas se você quiser Realmente ter a experiência Completa Eu imagino Que só Estudando No óleo Mesmo O que ele está Falando aqui dentro Bloquinho impressionista E é muito bem Ilustrado Né? Porque são pinturas Dele São pinturas Fantásticas Engraçado Né? Você vê um pouco Até da influência Dessa pintura Um pouco No que o Nathan Fawkes Faz Capaz Que tenha Uma Um pezinho Aí No estudo Dos chimis E lógico No estudo Das influências Dos chimis Né? Que são Com seus pintores Como o Sargent O Zorn O Sorolla E por aí Afora Né? Drawing from life Ele tem uma Separação Muito interessante Nesse livro Sobre a pincelada Né? Que a pincelada Tem intenção De desenho Tem intenção De valor Tem intenção De cor E tem intenção De borda Né? Então ele Separa Essas todas Né? Então valores Agora E como ele Discute Cada uma Dessas partes É No livro Ó Bordas Essas flores São muito Bonitas Né? Aquela Amassadinha Básica A gente tem Que ter um certo Zelo Com os livros Mas também Tem que tomar Cuidado Pra não exagerar E deixar o livro Como eu digo Como eu disse Em outros vídeos Ser um Acumulador De pó Né? Ou um peso Distante Olha que bonita Essa pintura Relatividade De cores Né? De palheta Círculo cromático Você vê que ele fala Muito dos conceitos Fundamentais Ele não fala Muito Nem dos materiais E nem de processo Né? Aqui ó Ele começou a falar Um pouquinho mais De material A palheta dele De estúdio Aí ele vai falar Um pouquinho Provavelmente De cada material O que ele usa Como é que ele experimentou Né? Principalmente Porque o pigmento Muda um pouco E vai diferenciar Um pouco Do que ele usa Ou os charts Né? Que são esses Essas Tábuas Né? De comparação De cores E de misturas Eu não sei Qual que é a palavra Exata Né? Pra Pra traduzir isso Deve ter algum Algum tópico Bem específico Né? E realmente Muito texto Né? O que eu acho Muito bacana Desse livro Né? Composição Existe uma Uma busca E é super difícil Verbalizar Muitas das coisas Que ele tá falando Aqui, né? Então eu acho Muito interessante Dessa parte Né? A Ele se esforçar Em tentar Verbalizar O que ele faz Né? É um lado Didático Dele Que É muito difícil De encontrar Lógico Tem coisas Que ele não Consegue Verbalizar Trabalhando De foto Mas aqui É um Belo Salto Tem umas coisas Que dá vontade De chorar Ele pinta Bastante A Nancy Que é A esposa dele Ela aparece Em várias Pinturas Subject Matter Outras Leituras Recomendadas Né? Então Tem vários Aqui Anatomia Animal Da Elliot Goldfinger Desenhando A cabeça Em mãos Do Andrew Loomis Figure Drawing Do Andrew Loomis Human Anatomy Da Elliot Goldfinger É bastante Várias Referências Bem legais Aqui também E continua Né? Então Tem instrucionais Tem livros Sobre arte Tem ali Escrito raro Imagina O quão difícil Deve ser Né? A gente consegue Também Ó Os desenhos Do Heinrich Clay A gente consegue Muito Desse material Desse livro Aqui Né? Do Alaprima Direto com ele Né? Ele vende Numa loja Virtual Então Uma forma De comprar Esse livro É importar De lá Esse livro Custa Em torno De uns 100 dólares Beleza? A última vez Que eu tinha visto Era nessa ordem De grandeza Joia galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa aí sua opinião Sobre esse livro Nos comentários Vamos abrir um diálogo Aí Se você já estudou Esse livro Se você Pratica Pintura ao olho Sei que tem vários Caras Que praticam E que vão ter Uma visão Muito mais legal Do que a minha Sobre esse livro Beleza? Então é isso aí Vamos pra próxima E obrigado por ter assistido Até mais Tchau Tchau Tchau